Olha, faltam menos de três meses para a Copa do Mundo, quem assim como eu está muito animado e empolgado? E neste ano vai ser um finzinho de novembro, vocês já repararam, geralmente as lojas se enfeitam de verde e amarelo para o maior espetáculo de futebol do mundo, mas desta vez vai ter disputa também nas vitrines, nas fachadas, nas casas com outro tema muito importante que toma conta da vida dos brasileiros. Então, afinal, estamos ou não em clima de Natal? Vamos ver! O calor do Catar jogou a Copa de 2022 para o final de novembro, mas o verde e amarelo já pipoca nas lojas de decoração. Bandeiras, chapéus, as tradicionais vuvuzelas. Viviane, que tem festa no sobrenome, aproveitou uma promoção para garantir a torcida da família. Já estou preparada porque tem umas promoções já aqui, né? Porque depois já sobe o preço, então já estou se programando com a família para a gente torcer para o Brasil. Bom, a próxima data especial aqui para essas lojas de artigos de festa é o Halloween, por isso que ele tem destaque. A Copa do Mundo ocupa um pequeno espaço, olha só, é só esse cantinho aqui por enquanto, mas em breve isso vai mudar. Já tem procura lá em meados de setembro, isso aqui vai lá para a frente da loja e você vai poder levar os artigos para casa e começar a montar o seu estoque para torcer pelo Brasil. O pessoal comemora aí bastante, né? Se junta, se reúne, né? Nos locais aí, então tem bastante saída e aumenta aí uns 70% as vendas, né? A competição começa no dia 20 de novembro e termina em 18 de dezembro. O novo calendário promete gerar outra disputa nas vitrines entre os itens do Dia das Bruxas, da Copa do Mundo e do Natal. Vai ter Natal, vai ter Halloween, vai ter Copa, então pode vir que tem tudo. Enquanto o comércio de decorações para a Copa ainda não esquentou, o de figurinhas está pegando fogo. O estoque de álbuns e envelopes de toda esta rede de livrarias terminou num fim de semana. Olha, inicialmente nós tínhamos feito um levantamento da última Copa e achamos que seria prudente dobrar um número, já que a gente tinha percebido uma empolgação dos nossos clientes. Dobramos esse pedido, mas realmente foi uma surpresa para todos. Foi surpreendente a reação do público, dia 19, o dia oficial, primeiro dia oficial de vendas. Na hora do almoço já tinham esgotados os nossos kits exclusivos, que são kits mais charmosos, com uma lata de brinde, com um álbum capa dura. E no sábado e no domingo, no domingo, na verdade, esgotaram os álbuns em todas as lojas. Então, uma compra que a gente imaginou aí que durariam uns dois meses, na verdade, se esgotou no final de semana inicial. Claro que tem a opção do álbum capa mole, mas a capa dura, que é essa aqui, 44 reais, é a que mais sai. Cada envelopinho custa 4 reais. E tem uma opção também muito mais charmosa, que é essa aqui, inclusive está esgotada. Essa é a última, o pessoal segurou só para a gente mostrar para você, telespectador. Vem numa caixa, olha que bonitão, esse álbum dourado. É o mesmo álbum, só que a capa é dourada. Muita gente compra para depois vender, né? Porque isso aqui vai valer muito dinheiro daqui a um tempo. E aqui são 120 envelopes, 600 figurinhas. Dá quase para completar esse álbum aqui, que tem 670, não fossem, claro, as repetidas, que com certeza virão. Quantas figurinhas você está levando para casa? Quantos envelopes? Quatro. E aí, como é que você vai continuar a coleção? Você vai comprar todo dia, vai pedir para o pai e para a mãe sempre? Qual foi o combinado? Cada vez que eu tirar nota boa, eu vou ganhar um. Olha aí, e vai ganhar bastante figurinha, mãe? Ele tira nota boa? Vai, tira, tira. Vai ganhar bastante figurinha para completar esse álbum. E o pai também gosta do álbum ou é só para o filho? É mais para ele, é mais para ele. Ele é mais encarnado, eu não sou muito chegado, não. Ele que vai colar ou vocês que vão colar? É ele que vai cuidar, ele vai cuidar, ele vai trocar, é com ele agora. Bom demais, todo mundo no clima da Copa. Ô, diretor, eu falei Natal, né? É que a Copa esse ano estava com isso na cabeça. Vai dividir a decoração ali do Natal com o Copa, né? Vai estar muito próximo, eu estava com o Natal na cabeça. Mas todo mundo já está em clima de Copa. Eu mesmo já tenho meu álbum, estou lá aos pouquinhos, obviamente, né? Fazendo ali a colagem das figurinhas.